E aí galera Gente vocês viram que eu funcionei a moto né Ficou redondinha tudo tá Isso foi de manhã Pela manhã às 7 horas Sei lá, cedo foi de manhã Aí deixei quieto Seguinte Tá lá Vou ligar de novo Vamos ver se vai oscilar Espero que não Se não oscilar Provavelmente ela não vai mais Oscilar Provavelmente Grande chance dela não encher o saco E se oscilar Todo mundo já sabe né Vamos descer e E ver o que a gente faz Eita nóis Corta esse cabelo Tá feito só febre Tô sei que Não fica encher o saco né Não fica oscilar Tô sei Vou ligar de novo Pra ver se oscilar Pensando em Fique filmando meu rosto né Isso aí Oi Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Kamikasa na área. Suzantasma também. Suzantasma é mistura de Suzuko com fantasma. Suzuko com fantasma, Suzantasma. Então é nóis. Botaram o nome aí, vamos ver se vai vingar, né? Se não vingar, Suzantasma vinga. Tá aqui. Channel, channel funcionando. Parcialmente regulado. Não sei se realmente tá do jeito que eu quero. Mexi só desse lado aqui, ela tem, ó. Pra quem não não sabe regular. Aqui, ó. Os dois servem para regular o bloco. Porém, o lado da esquerda da embreagem, eu não tenho ferramenta pra chegar lá em cima. Ah, mas é só por cima? Não, não é só por cima, não. Por baixo também tem. Abaixo você tem como chegar ali com a oito. Porém, mano, é um cu do caneco, viu? Falando nisso, arrumei um canto pra botar o reator do Xenon. Então, não achei legal. Não achei legal. Na moral, não achei. Mas, eu acho que eu consigo intocá-lo, né? Coloquei ele aí, ó. Dá pra vocês verem onde é que tá ele? Tá bom, tá aqui, ó. Empurrei ele dentro dessa carenagem. Ficou só o fiozinho passando. Eu vou ver se isso vai esquentar. Se não vai esquentar. Se isso aqui esquentar, que eu não sei se realmente essa peça esquenta. Se esquentar, eu vou tirar daqui porque aqui é carenagem. Né? Tô brincando de ligar a Xenon e de ligar a Xenon. E terminar arranhando a bateria de sua moto e eu não conseguindo fazer muita coisa. Mano, ficou bem azulzinho. Gente, é o seguinte. Tem uma coisa pra falar pra vocês deixando aqui. Não sei se vocês perceberam nos vídeos aí da moto. Gente, se eu tiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. Mas eu percebi uma diferença dessa lâmpada pra outra lâmpada que eu tinha aqui. Vamos lá. Eu tenho jogado aí por casa, em algum canto aí, um Xenon H4 com a lâmpada H4 12.000 Kelvin. Para quem não sabe, 12.000, 6.000, 8.000, 5.000. Isso não quer dizer a potência da lâmpada. Isso quer dizer os Kelvin. O que são os Kelvin? Tonalidade de cor que a lâmpada distribui. Xenon, gás xenônio. Precisa de um reator. Enfim. Não é como vocês imaginam. Não é como uma halógena. E choca positivo com negativo e acende. Não é assim. É um gás xenônio. É diferente. Quando você liga uma lâmpada de xenônio, você escuta ela fazendo... E vai mudando a cor, a tonalidade dela. Vocês compreendem? Então, assim. Eu imaginava que não tinha potência de lâmpada. Mas parece que tem. Não está na numeração dos Kelvin. Está no watts. Que é a câmera. Que o xenônio tem. Que a lâmpada tem. Sem muita delonga. Eu tenho um H7 aqui. Que foi o H7 que estava com problema, né? Que eu tentei instalar na moto e... Nem água. Mano, essa H7, ela é mais... Ela distribui mais potência. Do que essa H1 que eu estou aqui. Não, essa H1 que eu adaptei para o H7. Eu vou explicar para vocês. Se vocês não ficar abandonado aí. O que acontece é o seguinte. Quem não acompanhou os vídeos passados. Viu que eu peguei um xenônio. H7. Tentei colocar na baixa. Que é H7. Não rolou. Porque a lâmpada estava com problema. Ok. Eu tenho... Eu tenho... Tinha... Tenho... Sei lá. Dois H7 aqui. H1. Perdão. Tenho dois H1 aqui. Foi do carro. Do Audi preto, se eu não me engano. E aí... Porra. Guardei mesmo, né? Peguei essas H1. Coloquei. Tirei a peça da H7. E adaptei essa peça na lâmpada H1. Foi isso que aconteceu. Aí, gente. É o seguinte. Deu certo. O espaço entre a lâmpada e o bloco casa. Fica tudo certinho. Né? Que é o que a gente tem que ver. É o encaixe do globo lá da lâmpada. Onde liga com o bloco. Se ali não tiver alinhado. Não vai dar foco. Né? Por isso que existe a lâmpada H7, H1, H1. Enfim. Existe os H da vida aí. Então, é o seguinte. Deu certo. Beleza. Top. Sabe o que eu notei? Ela é fraquinha, sabe? Ela não liga assim. Como a H7. A lâmpada H7. Forte, sabe? Aquela coisa ignorante. Não é assim que funciona. E porra. Por que, né mano? Aí fui dar uma olhadinha e parece que tem uns rolês aí, sabe? Parece que tem a voltagem. Ou é do rotator. Ou é do rotator. Então, me abandonei todinho. Ou é do reator. Ou é da lâmpada. Parece que é a lâmpada. Sabe? Não sabia disso não. Não sabia disso não. Eu percebi que H1, que está adaptada para H7. Ela não tem esse... Esse poder de fogo. É mais fraca um pouquinho, sabe? Ela não é essas ignorâncias todas. Já a H7 que queimou. Que deu problema. Sei lá o que porra foi que deu. Ela já era mais... Ela aumentava mesmo, sabe? A potência. Ela subia mesmo. Uma luminosidade boa. Eu não entendo o motivo. Será a lâmpada? Depois, com mais tempo, eu vou fazer uma pesquisa assim. Para ver se existe. Ou se é coisa da minha cabeça. Sei lá o que danada que pode ser. Mas eu percebi que... A lâmpada original da moto. H7. Ela tem um poder de fogo, sabe? De clarear mais. E não é por causa da cor. É realmente os lumens. O Xenon, ele liga. Mas eu noto que ele é um... Olhando para a lâmpada Xenon. E olhando para a lâmpada halógena. Essa lâmpada que eu estou aí, agora. Ela é um pouco mais timidazinha, sabe? A H7 que queimou. Eu lembro que ela era mais... Tinha mais lumens. Ela era mais encorpada. Quando acendia, ela acendia mesmo. Pegando fogo, né? Acendia, acendendo. Mas essa daí não. Essa daí é uma recalcadazinha. Bichinha. Bem, eu tenho duas lâmpadas dessa aí. Iguais. Eu posso quebrar a adaptação de um. E colocar na outra e matar a charada, né? Mas, pô, vou fazer isso a de real, né? E eu também fiquei na intenção de comprar no Mercado Livre. A lâmpada. A lâmpada de Xenon. 5.500 kelmins. Ou a 6.000 K. Que ela é branca. Vai ficar linda, velho. Mas eu não sei ainda se eu vou colocar. Se essa moto fosse preta, eu iria colocar o 12.000 K. Que ele é violeta. É lindo. É um lilás, né? Ou a 10.000 K. Que é azul. Azul fechado. Azulzão fechado. 5.500 kelmins. É um branco puro. 4.000 K. É 4.500. É um amareladozinho. Um brancozinho amarelado. 6.000 K. É um branco azulado. É um LED, digamos assim. Sendo que um pouquinho mais puxado para azul. É diferente. Você vê um 6.000 K. Você vê um LED. Você vê uma diferença. O 6.000 K. É um branco azulado. O 8.000 K. Ele é um azulado. Ele já não é mais branco. Ele é um azulado. O 10.000 K. Ele é azul. Ele é azul. Corpado. O 12.000 K. É um violeta. Aí vem o 15.000 K. Se não me engano é verde. O 30.000 K. É rosa. É roxo. É umas paradas assim. Sabe Xenon eu utilizava antigamente. Para eventos. A galera usava muito para eventos. No fora do país. E tal. Que era a moda do caralho aquilo ali. Era top. Mas aí quando veio para cá para o Brasil. O Xenon ele foi colocado na seguinte configuração. Eu não sei quem é que lembra aí. Mas a gente comprava Xenon para as motos pequenas. E era assim. A gente tinha que adaptar uma bateria de no break. Ou sei lá. Fazer uma ligação direta. Para que esse Xenon. Ele ligasse direto né. E enfim. Quase todo dia a gente carregasse a bateria da moto. Porque a moto não dava conta de gerar energia suficiente. E a gente ligava. Pô. A fuleiragem era uma onda. A gente ligava e rodava na rua e tal. Sendo que vinha a fase alta do Xenon. Nunca vinha a fase baixa. Sempre vinha a fase alta. Que no caso era um Xenon e uma lâmpadazinha na lateral dele. Uma lâmpadazinha de milha né. O pessoal chama de lâmpada de milha. Então vinha o Xenon e vinha a lâmpada do lado. Aquela lâmpada amarela não servia de nada. Não clareava nada. Era só mesmo o Xenon que clareava. Aí mano. Só tinha fase alta. Como é que os caras andavam? Fase alta. Todo mundo velho. E os blocos era tudo assim pra cima. Sabe? Não tinha regulagem. Não tinha nada mano. Os caras botavam o bicho pra cima. Mano cegava todo mundo. Eu mesmo. Eu ceguei muita gente com aquele bicho. Botava na cara mesmo. Não tinha essa. E aí. Foi proibido por esse motivo. A galera não sabia regular os blocos. E aquilo ia no roxo das pessoas. E começou a bagunçar. Foi tudo. A galera queria colocar nos carros. E aí também. Em alguns modelos. Não vinha a lâmpada. Inteira né. Pra farol baixo e para farol alto. Vinha do mesmo jeito. Mesmo esquema sabe. Aí saia cegando todo mundo. E pronto. O federal foi. O PR foi. Bicho. Acabou. Não existe uma Xenon. Para. O LED. Eu não sei. Qual é. O que é que eles falam do LED. Eu sinceramente. Eu não. Não entendo o que é que eles falam do LED. Tá. Esse negócio de ofuscar. Gente. Não existe. Vocês me perdoem. Ah. Mas é mais forte. O ofuscar. Mano. Não existe não. O que é que eles falam do LED. O que a gente pega na BR. De carro com halógena. Desregulado. Cegando todo mundo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Veio outro. Pega um cara aqui. Eu acho que ele tá de farol alto. Mas não tá. Tá de farol baixo. É porque não tá regulado. Sai arregaçando todo mundo. Então é isso. Sabe. É bem por aí. O esquema é esse. Galera proíbe uma coisa que por trás benefício pra gente. O Xenon ele. Ele traz uma iluminação melhor. Dependendo dos Kelvin. Né. Eu acho que o Xenon que mais explica o chão é o branco e o amarelado. São os que mais mostra a pista no asfalto. Os azul. Quanto mais cor eu acho que menos mostra o asfalto. Então assim. Segurança não tem. Eu digo isso porque eu tive. Na CB450 eu tive uma H4. 12000K. Ele era dessa cor aqui ó. Do cartãozinho Nubank. É roxinho. Mano. Era bonito viu. O bicho era invocado. Um azul encorpado com um tom de violeta. De roxa. O bicho era bonito só porra. Mas quando eu ia pra BR. Ou então quando chovia. Acabou. Acabou. Mostrava nada. Então assim. Segurança. Realmente. A gente não tem. Quando se coloca uma halógena. É amarelo mano. Então amarelo no preto. Ressalta. O Xenon branco. Ele ressalta. O Xenon amarelado. Ele ressalta. Então explica melhor. Né. A situação de luz. O LED. Também. Também. Claro. Que o LED. Ele não explica tanto. O asfalto. Quanto uma lâmpada halógena. Que é amarela. Mas o LED amarelo. Explica o asfalto. Então eu. Sinceramente. Eu não sei. Por que que a galera. Fica nessa vibe. De não. Não pode. Porque é a lei. Porque não sei o que. Mano. O que a galera fala. Tanto de segurança. Não. Que condutores. Pá pá pá. Segurança. Segurança. Fala tanto. Tanto de segurança. Mano. E proíbe o negócio que é seguro. Não dá para entender. Então é isso. Foi um papinho. Papinho. Safado. Né. Para vocês. Vídeozinho. Só para tirar uma onda. E falar da regulagem ali. Eu tentei regular. Eu acho que deu certo. Não sei. E que eu presto muita atenção. Nessa questão do xenon. Porque. Essa lâmpada. Eu já percebi. Que ela não. O farol. Estava sujo. Estava com a super branca. E estava clareando mais. Agora o farol. Está limpo. Está com o xenon. Está aquela meia boca. Sabe? Estranho. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Ver como é que vai ser a resposta. Se tiver regulado o farol. Ou tiver o alto bonitinho. O baixo na linha do horizonte. E tal. Beleza. Se tiver desse jeito. Aí eu vou ver se realmente compensa eu deixar o xenon. Ou se é melhor eu tirar o xenon e jogar um led. Porque eu estou suspeitando dessa lâmpada aí. Ou da lâmpada. Ou do reator. Eu só quero chamar de roteador. Não tem nada a ver o que eu conto. Quero ver se é o reator. Eu tenho outro reator aí. Eu tenho outro. Sendo que o outro está meio bichado. Está meio tirando onda com a minha cara. Se for eu vou trocar. Eu tenho uma lâmpada. E tem um reator. Eu tiro tudo. Boto tudo no canto novo. Eu quero ver o que é que vai dar. Mano. Se não der em nada. Aí eu vou entender que realmente é a lâmpada H1. Aí eu vou ter que comprar uma lâmpada. Branca. Branca fica linda. Comprar uma branca na. No mercado livre. O foda do mercado livre. É porque você coloca lá. 6.000K. Aí vem uma de 8. 6.000K. Vem de 8. Mano. Eu digo isso porque. Na época de Xenon. O pessoal comprava muito. Aí. Não tinha mais. Eu pedi no mercado livre. E tal. E pedi as lâmpadas. Com os reator. Com tudo no mercado livre. Aí pedi a 6.000K. Porque queria. A 6.000K. Queria ser diferente. Queria ser branco. Mano. Só vinha azul. Só vinha azul. Aí na etiqueta. Vinha lá. 6.000K. Mas não é 6.000K. É só etiqueta. A galera gosta de uma malandragem. É mano. Porra. Então é isso aí. Kamikasa na área. Suzantasma também. Tamo junto. Cadê o nome da moto mano? Vai ficar Suzantasma mesmo? Suzantasma. Suzu com o fantasma. É isso aí. Sabe aquela moto branca que passa. Parece um vulto. Pronto. É ela. Então Kamikasa na área. Suzantasma também. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Foi. Tchau.